E aí, eu acho que vou fazer aqui, ó, mas enfim, vamos ver aqui, que porra é essa, você não viu? Não, olha isso aqui, você sabe o que é isso? Não é aquele tabuleiro que fala com os espíritos? É esse mesmo. Ô, Ligia, você não é o tabuleiro do que quebraram, não? Tem um bicho ali, mano. Mano, tem um bicho aqui. Negra, não toca, não toca, negra, não toca. Que porra é essa? Negra, não, desculpa, vou ter que tocar isso. Que isso? Nossa, batida. Que porra é essa, viado? Vamos tirar tudo aqui, vamos. Vai de cada coisa. Mano, que isso? Uma corda. Que porra. Não, é óbvio, né, mas... Mano, não é coisa de fazer macumba essa porra, não? Nossa, as horas eu cheiro. Ô, para de tirar. Isso é sangue? Mano, olha. Alguém ajudei lá. Negra. E aí, gente, já colocamos as velas bem aqui. E eu acho que agora, dessa vez, vai dar certo. Eu espero que não, né, na verdade. Eu espero que não, mas enfim. Vamos fazer isso todo mundo junto. Vamos colocar ao mesmo tempo? Vamos colocar o dedo ao mesmo tempo. Fechou? Fechou. Então vai. Um, dois, três, e vai. E agora? Agora a gente ainda pergunta. Eu perisco. Pra gente entrar no jogo. Quer que eu pergunte? Pergunta pra gente entrar no jogo. Vai, eu pergunto. Quem seja ele. Permite a gente entrar no jogo? Ah, não, nega. Não, não, nega, 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 nega. Eu não quero tirar o dedo. Não pode tirar o dedo, não pode tirar o dedo. Não tira o dedo, não tira o dedo, viado. Não tira o dedo, não tira o dedo. Qual queOOma é essa pergunta? Liga, sozinho vinha Não sei o que você quer perguntar Vou perguntar se tem alguém aqui, né? É Não, já tem alguém aqui, na verdade Mas mesmo assim, mesmo assim Mesmo assim, pergunta Por respeito Tem alguém aqui? Puta que pariu Tô brincando Tô brincando Tô brincando Niga, ele dá uma travada, viagem Alguém tá arrastando o dedo Não, 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 eu não Na moral, na boa, na boa Não tem ninguém Ele não pode tirar o dedo Niga, pergunta assim Você quer alguma coisa comigo? Tá Não, é verdade É verdade, pergunta Espírito, você é... É homem Homem, eu acho que é mais homem Espírito, você é... Homem? Puta, mãe É o que? Ele tá digitando? Não 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 é mulher, né? É mulher, né? Cara, que bonita o piano Olha as velas Olha o piano Mano, olha essa vela, tá torta É aquela vela lá que tava aqui dentro Eu não sei o que é Já quer parar, já vamos parar É isso Mano É... O que você pergunta também mais? Pergunta assim, é... Você quer alguma coisa comigo? É, vai nega Tava na sua casa Não Tava na sua casa Ou com a pessoa que mora antes Ele vai responder Ele vai digitar Mas comigo, assim, direto comigo? É, é Mas você que mora aqui? É, vai Pergunta assim Porque é meio que você Vem morar na casa da pessoa Que tinha origem, né? Exatamente Tá Espírito 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 É Você... Eu queria que você quer alguma coisa comigo? Eu vou ajeitar, eu vou ajeitar Eu acho que eu vou ajeitar Eu acho que eu vou ajeitar Sim Mano, fala de mexer Simon Obrigado, não Não é possível Se viu uma vela? Não, vocês estão brincando De verdade Mano Por que que ela não... Se a gente perguntar o nome? Como que ela não falou o nome? Ah, verdade. Vai digitar. Que pergunta pode ser? O nome? Pode ser negra. Nome? Você conhece? Eu não acabei de te perguntar nada. Espirito, qual é o seu nome? Vai digitar. Vai digitar. Mano, é U? Que isso? Porra é essa? Não tira o dedo, mano. Não tira o dedo. Não tira o dedo. Não tira o dedo, cara. Não tira o dedo. E agora? Já foi. Será que a gente pode voltar? Ninguém tira o dedo. Vamos erguer e colocar de volta. Só arrasta aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Mano, não. A gente vai ser perigoso. Não, foi ser, né? Foi verdade. O quê? Que foi pro Goodbye? Vamos perguntar... Como que eu vou puxar pra mim? Não sei. Tem tirado o dedo? Foi sem querer que ele fizesse o quê? Agora tem que perguntar, né? Eu perguntar? É. Você, você, você. A gente tem que sentir desculpa o bicho. Bicho não. Meu Deus do céu. Espírito. Fala assim, Espírito, você aceita minhas desculpas. Espírito, você aceita minhas desculpas. Espírito, você aceita minhas desculpas. Tira o dedo. Tira o dedo. Tira o dedo. Mano, você é idiota. Mano, você é idiota. Pronta. Não tira, não tira o dedo. Queima meu braço sem querer. Mano, ele dá uns travas. De verdade. E vou matá-los? Sempre faz alguma coisa comigo. Tá, tá. Vamos parar. Você tá ferrado? Dorme lá em casa alguma coisa, velho. Eu não te conheço. Vamos dormir lá em casa. Não, vai, vai, vai. Tira o dedo. Meu Deus do céu. Não. Niga, eu vou morrer. Niga, você vai morrer. Niga, você vai morrer. Niga, você vai morrer. Você vai morrer. Niga. Você vai morrer. Você vai morrer. Ah, tá. Tá, agora eu tenho que pedir desculpas. Agora você vai pedir desculpas. É... Você vai morrer. Não vou. Espírito, é... Posso pedir desculpas? Você aceita? Tá. Viado. Ah, porque ela aceita ou não? Porque ela é mulher. Porque ela gosta de mulher. Porque eu fui educada. Eu fui educada também. E a vela me queimou. Que não queria isso. Tá. Última pergunta que a gente podia fazer é o quê, será? Porque eu não quero, mas eu acho que não. Eu acho que já pede pra ir embora. Pede pra ir embora. Pede pra ir embora. Pede pra ir embora, nega. De verdade. Pede pra ir embora. Ou sei lá, pergunta quantos anos tem. Será? Tem número aqui? Tem número, nega. Tem número aqui embaixo. Será que a gente pergunta? Ou deixa pra... Ah, é? Acho que já tá bom, né? Já tá bom. Então vai, você pergunta. Pega, você tem que perguntar. Porque a casa é sua, você tem que falar assim. Como? Assim, é... Eu tenho a permissão de sair aqui, viu? Tem que sair aqui, viu? Tá. A gente sai... Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Você é louco? É, fica falando isso. Fica falando isso. Nossa, mano, não vou nem falar nada. Tá, enfim. Espírito, a gente pode sair do jogo? Ó. Mano, espera. Ele tá indo, não tá indo. Tá indo. Parou, vou ver. O que parou? O que parou? Eita. Será que a gente pode tirar o dedo já? Será que pode? Eu acho que sim. Tira primeiro, já que você já entendeu. Eu acho que vai ter que botar no outro. Não, acho que ele não botar não. Não tá mexendo mais. Eu vou tirar, eu tiro. Não, viado, não tira. Porque a gente pediu pra sair, mas ela não saiu daqui. Entendeu? Ela tá aqui, ela tá no inglês. Volta, voltou, 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 voltou. Mas eu vou tirar em 3x1, tá? Mas espera aí, eu acho que ele tem que ir pro Good Bye, não tem? Tem. Meio que se despedir da gente. Acho que não. É, você aceita... Calma, você aceita se despedir da gente? Bahia. Que porra é essa? Eu vou tirar a tela. De 3x1. Eu não jogo uma senhora com o Edson, é muito bom. Que porra... Será que apaga a luz? Apaga a vela? Viada, aceita a luz né? Aceita a luz, né? Aceita a luz, velho! Aceita a luz! Aceita a luz, cadê o celular, cadê o celular! Ai, muito bem! Viada, pede, pede, pede! Eu achei! Caralho! Caralho! Que medo! Desce que não! Mano! 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 Nega, não. Vamos acabar com isso. De verdade, Nega. Vamos... Calma, Nega. Vamos... Mano, eu fiquei em choque de verdade, gente. Eu não esperava por isso. Mas... Enfim, eu não quero mais... Vistar com esse jogo mais.